Ele diz o seguinte E esteve lá até a morte de Herodes Para que se cumprisse Aí vem um detalhe O que foi dito da parte do Senhor Olha só, foi dito da parte do Senhor Pelo profeta que diz Do Egito chamei o meu filho Do Egito chamei o meu filho Em grego nós temos Aí a referência que Mateus faz É de Oseias 11 O que diz Oseias 11 de forma completa diz Quando Israel era menino Eu o amei E do Egito chamei o meu filho Em grego nós temos Que na Israel vão Ah ok Em prática seria isso No meu esboço também tem Essa parte hebraica e grego Está em caracteres Não está transiterado Dificilmente eu transitero Alguma coisa no meu esboço Então tudo em caractere ebraico Então nós temos Mateus Mateus 2.15 Vou fazer só uma divisão aqui Com Oseias 11.1 Então Mateus Está citando Oseias 11.1 E é o cumprimento da profecia Porque a família de Jesus Pode ir para o Egito Aí diz Do Egito chamei meu filho Aí vamos analisar Se realmente se trata De uma profecia messiânica Messiânica Se se trata da pessoa Realmente de Jesus Como Messias O que que acontece Senhores Quando eu pego o vocábulo Livni Em hebraico Vamos pegar aqui Quando eu pego isso aqui Em hebraico Livni Que é a questão De filho Em hebraico O que que eu tenho Como conotação Aqui eu tenho a tradução De meu filho Porém existe Algumas vertentes Que eu possa traduzir De forma diferenciada O qual Mateus colocou Tanto que o vocábulo Livni Que é meu filho Pode-se ter A seguinte tradução Também Eu o chamei Para ser Olha aqui Para Ser Meu filho Como se outrora Israel Não fosse filho Estão entendendo O raciocínio agora Então Oséias Ongiru Eu tenho outras formas De traduzir Essa expressão Livni Em hebraico Aqui eu tenho Um lâmite Um feito Num yud Aqui eu tenho Um hirik Um shevai Um hirik yud Que seria o nome Dos sinais Bascunéticos Que algumas pessoas Chamam isso aqui De vogais Então esses sinais Diacríticos São o nome De cada um Hirik Hirik, Shevai Hirik yud Nós temos um lâmite Um veit Como se puxa um ponto E um peito E um num aqui Aqui se trata de um veit Ok? Então a pronúncia é Livni Tá certo? Voltando ao raciocínio A septuagint E o targo Registram Uma outra expressão Que é Popular Coloca Seus Filhos Ou seja A septuagint Que é a tradução Da língua hebraica Para a língua grega E o targo Na verdade É um comentário Garamai Mas você tem um targo O targo Deontes O targo De Iupiceu De Jonatan E assim sucessivamente Então já não traz Filhos do celular Já traz filhos do plural Isso já quebra um pouquinho A ideologia de Mateus Se for seguir Se for seguir pela septuagint E pelo targo Então está em descrédito Que Mateus Está fazendo A interpretação A aceitação De José Associação Aqui no caso Então já não ficaria E do Egito Chamei meu filho Não E do Egito E do Egito Chamei meus filhos Ou do Egito Chamei seus filhos E já muda um pouquinho Né Bom Continua o raciocínio O vocáculo Livni Implica um chamado Do Egito Veja bem Chamado Do Egito Vou ler aqui O meu comentário Que eu faço Para tornar-se Filho do Senhor Aí vem uma questão Para se ver a atenção Os senhores Vamos ver O contexto Se dá certo De Mateus Se essa profecia Está certa Se ele interpretou Porque ele faz a citação E faz a interpretação Então diz que É do Egito Para tornar-se Filho do Senhor Do Senhor Aí vem a pergunta Que eu faço Jesus não era filho Então do Senhor Por que professor? Quando o povo Vai para o Egito Que esse É a alusão Que Oséas Está fazendo Isso aqui é a questão Do contexto agora Que Mateus Na verdade Se eu dizer Aí um outro problema Que existe É que Mateus Ele diz respeito Nos devidos contextos Das passagens O qual ele cita Então todas as citações Que Mateus faz Isso aconteceu Para que se cumprisse Eu vou analisar Todas as profecias Sem exceção Todas Então o pessoal O senhor Analisou lá Passado lá De Isaías 714 Gente Eu não analisei Porque eu já tenho Então o que eu já tenho Eu não vou Tornar a fazer novamente Então você vai lá E adquire o produto Então Mateus Na verdade Quando ele faz citação Referências lá Do antigo testamento Se você analisar Se você analisar todo o contexto Tudo vai sair fora Aí se diz E existe um jargão Popular No meio cristão Que diz Texto fora do contexto É pretexto para heresia Então Mateus O escritor Mateus É a pessoa mais herética Que existe Bom professor Lógico que é Porque ele isola o versículo Aqui no caso Está isolado ou não está Ele pega só a parte final De Oseias O versículo todo De Oseias Que Mateus está estudando Mateus só faz isso daqui E do Egito Já nem meu filho Não é? É Agora minha pergunta Em Oseias 111 Está escrito só isso? Só isso aí está escrito? Ou seja Ele pega apenas Aquilo que lhe apraz E ele faz o que ele quer Com aquilo que lhe apraz Entende o raciocínio agora? Então Mateus não está usando O verso todo O versículo todo Que diz lá em Oseias 111 é Quando Israel Não é Jesus Israel era Menino Eu o amei E do Egito Chamei a meu filho Entende o raciocínio? Só que o filho aqui Que Oseias coloca Não é Jesus Nunca Quem é? Israel É uma nação Aqui Israel É uma nação Não é uma única pessoa Não é exclusivismo Essa é a diferença Então Mateus faz o que? Ele tem uma heresia Por que? Ele particulariza Aquilo que ele quer Voltando ao raciocínio Então Como fala assim E fará para Filho do Senhor O comentário Que eu fiz aqui Chamada Para o Jesus Comendo de Oseana Aqui Vou pegar aqui O vocabulário De ser filho Porque deixaram de ser No sentido De culto Então o que acontece Quando ele sai do Egito Não acontece as práticas Novamente É desenho de ouro É isso e aquilo Então esse é o contexto De Oséias Esse é o contexto De Oséias Oséias não está Particularizando pessoas Oséias está lidando Com uma nação E a expressão hebraica Livne Que eu coloquei Tem várias vertentes De interpretação Mas vou continuar A leitura do meu expulso Aqui Oséias em toda parte Representa Israel E o Senhor Como marido E mulher Não como pai e filho Apenas aqui É uma particularidade De Oséias Você pegar o livro Todo de Oséias Quando ele lida Com Israel Ele lida com Israel No sentido De sendo mulher De Deus Mulher do eterno Mulher do Senhor Nesse sentido Mas aqui Exclusivamente Ele inverte um pouquinho Essa situação Continua a leitura Mateus afirma Que a fuga Da família De Jesus Para o Egito Olha só Mateus Agora aqui Mateus afirma Aí Mateus Afirma Olha só Mateus afirma Que a fuga Da família De Jesus Para o Egito É um cumprimento Cumprimento Não é cumprimento É cumprimento Cumprimento de Oséias 11 e 1 Mas Oséias 11 e 1 Olha o detalhe Agora interessante Oséias 11 e 1 Não Não Preste atenção É Uma Bem grande Vou escrever aqui Aqui Não é uma profecia Quem disse Que Oséias 11 e 1 É uma profecia Para que haja Cumprida Cumprida Plerote Plerote Cumprido Como Mateus vai dizer Ah então Como que é que Mateus diz Vamos lá ler novamente E esteve lá Até a morte De Herodes E a família De Jesus Para que se Cumprisse O que foi dito Da parte do Senhor Pelo profeta Que diz O profeta Que diz Do Egito Chamei meu filho Só que Esse versículo De Oséias 11 e 1 Não se trata De uma profecia Então por que Vai ter um cumprimento De uma coisa Sendo que não é Vai ter um raciocínio Aí vai pergunta E agora Mateus O que que Mateus Está fazendo aí Criando uma herencia Uma mentira Ou seja Analisando Dentro de contexto Não está Diz que é cumprimento Porém não se trata De profecia E aí Como faz Tem que aceitar Porque é inspirado Pelo Espírito Santo A Bíblia não é isso A palavra É a palavra de Deus Então Não existe contradição Não existe erros Não existe nada Agora Só não existe explicação Para isso tudo Qual é a explicação Para isso tudo agora Aqueles que é perito Na inerrância Invalididade Os apologistas E aí Como explicar Agora Citar uma profecia As razões Não é uma profecia Para que haja O cumprimento dela Aí que fica complicado Né Senhoras Bom Mas vamos Voltar ao raciocínio Aqui Aí depois Eu vou dar uma pausa Aí eu Lógico Tomar uma água Vou deixar Aberta Aí a câmera Depois Como agora É assim mesmo Depois eu vou fazer a edição Depois que terminar lá Eu vou fazer uma edição Aqui Continua o raciocínio Senhores A referência Em Oseias Olha só A referência Vamos colocar aqui Novamente Em Oseias 111 É ao É isso aqui Senhores É ao êxodo É ao êxodo A referência Em Oseias É ao êxodo Do Egito E não tem nada A ver com Jesus Mateus Tenta esconder Esse fato Por citar apenas A última parte Do verso Que é Do Egito Chamei apenas O meu filho Então na verdade Oseias Está fazendo o que? Está fazendo uma unzão Ao êxodo A o que? A fuga Do que? Da situação Do Egito Apenas ao êxodo E não uma questão profética E Mateus Então ele deturpa O raciocínio Totalmente deturpado Mateus Ele sai fora Do contexto De Oseias Mateus Cria a sua heresia Aplica a sua heresia Está escrito na Bíblia E hoje as pessoas Têm essa heresia Como a verdade Como a verdade Que na verdade Não passa de verdade Passa do que? De uma Ideologia De uma Sei lá De uma mentira Por que? Porque não corresponde Ao que? Ao fato histórico Mateus Não está respeitando A construção De Oseias É assim gente Tem que haver Um mínimo de respeito Ao citar A fonte De alguém É a mesma coisa Hoje Como eu tenho Duas obras publicadas Eu tenho dois livros publicados Uma ordem exagélica Que já Impresso Não existe mais É caro Todo mundo me cobra Mas é muito caro Para você fazer Uma nova impressão E eu tenho um livro De recriação de homens Ou de divindade Que virou uma febre Agora de nome Põe o nome de Deus O nome do filho E tal Eu acabei fazendo Um outro livro Então seria Desrespeitoso E desonesto Da minha parte Eu pegar Fazer citação De uma outra obra Né O conteúdo E alterar E alterar Esse conteúdo Dizer O que o escritor Quando eu estou fazendo Luz Não diz Pois está correto Isso É correto Você acha correto Eu pegar uma obra Vamos supor Que vocês são Escritores Deixa eu ver quantas pessoas Eu tenho aqui Para dar exemplo Bem claro Para vocês entenderem O raciocínio Eu estou com 56 pessoas Agora aqui Ao vivo Aí eu pego Vocês Que são escritores Aí eu vou Escrever um livro Eu vou fazer Menção Do seu conteúdo Da sua obra Aí eu vou citar O seu nome E o conteúdo Porém ao citar O conteúdo Eu trago Eu dou uma outra Interpretação O qual você não deu Aí eu me pergunto Está correto isso É certo fazer isso O que vocês acham Sim Ou não Que eu saiba não Então gente Isso não é correto Então voltando A pergunta É certo É correto Eu fazer isso É deturpar O que alguém escreveu Não Aí vem a pergunta agora Mateus Mateus Atitude de Mateus Foi uma atitude louvável Foi correto O que Mateus fez Ele cita Um registro Deturpa E faz a aplicação Que ele quer Fora do contexto Do qual ele citou Agora Por que algumas pessoas Aceitam O fato de estar No livro Que não contente Que vocês chamam de Bíblia Então o fator De estar na Bíblia É em centro De investigação Tem gente Que tem medo De investigar Tem gente Que tem medo De questionar Algumas passagens bíblicas Achando que Deus Vai pesar a mão Deus vai fulminar Vai mandar para o inferno Que a pessoa Tem que se converter Porque Ou pode questionar A palavra de Deus A Bíblia Sagrada Tem gente Que peça assim Então Se vocês não questionam Eu estou aqui Para questionar Estou demonstrando Que ela deve ser questionada Eu não posso Ter medo De chegar E ver Que existe Uma aberração Um escritor Detrupou Fez o que ele Queijo Informar E adora Ou as vezes Não Ele participou Uma situação Disse o que 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 Escreveu Foi inspirado Pelo Espírito Santo Está na Bíblia A palavra de Deus De uma forma Que está correta Mas o senhor Não crê O senhor Não crê Que pode Estar correto Não Não pode Estar correto Por que Não pode Existem provas Provando Que aquilo Está errado E contra provas E contra fatos Não há argumentação Nem com fé Beleza Senhores